Quero convidar você a abrir essa Bíblia, o livro de Números, capítulo de número 6. Quero conversar com os irmãos nessa noite a respeito da primeira bênção que o povo de Israel experimentou. Primeira bênção que o povo de Israel aprendeu. Números, capítulo 6, a partir do verso 22. Eu vou ler na chamada RA, tá, Nelson? Revista atualizada. Opa, eficiência. O Flávio tá aí também? Aí é jornada dupla. Muito bem. Números, capítulo 6, então, a partir do verso 22, diz assim, palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel e diz-lhes eis, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. O Senhor nos faça, então, compreendedores a sua palavra nessa noite. Amém. Como eu falei, irmãos, nós estamos diante da primeira bênção que o povo de Israel aprendeu. Primeiro momento em que eles conseguiram visualizar e vislumbrar o que seria algo que era dado por Deus. E esse texto, o capítulo 6 de Números, é um capítulo muito interessante na história do povo de Israel. Porque o povo estava, já tinham saído da escravidão, estava caminhando pelo deserto, estava, então, agora, indo possuir a sua terra, conquistar a sua terra que Deus havia prometido que daria a eles. Eles, então, estavam a caminho e, na caminhada, na ida até, então, a terra prometida a Deus ia, então, construindo na cabeça, na mente do povo, que eles, de fato, eram uma nação. E que era uma nação que adoraria a ele, próprio Deus. Então, esse momento de Números 6 é um momento em que a tenda do tabernáculo está pronta, as pessoas agora poderiam ir até aquele local para adorar a Deus. E, então, Deus chama Moisés e chama Arão e diz, olha, existem algumas determinações, existem algumas orientações para aqueles que vão me adorar, existem algumas normas, algumas regras que você precisa passar para o povo para que não haja nenhum problema entre nós. Então, Números começa, então, primeiro, Deus mandando que Moisés contasse o povo, contasse as famílias, as doze tribos, então, cada tribo tinha um número de famílias, daqueles que participavam. E, depois desse recenseamento, então, Moisés começa a ouvir de Deus algumas orientações básicas para que aquele povo pudesse viver uma vida de adoração a Deus. E, dentre as características, o número 6 fala sobre a lei do Nazireu. O Nazireu era alguém que fazia o voto de que seria separado para Deus. O Nazireu, algumas orientações para o Nazireu é que ele não poderia cortar o cabelo, ele teria que se afastar da bebida alcoólica, ele não poderia ter contato, por exemplo, com aqueles que estavam doentes, os mortos. Então, quem fazia o voto de Nazireu tinha que cumprir algumas determinações. E, após essas orientações, então, após tudo isso estar acontecendo, e é bom que se diga, essas orientações, é porque, de fato, Deus era um Deus santo e é um Deus santo. E, sendo Deus santo, ele exigia que houvesse diante do povo também a santidade. E esse momento é um momento muito especial, porque mostrava não somente que Deus é santo, mas onde ele habita também é santo. Então, o tabernáculo também é um local de santidade, em que você não poderia fazer de qualquer maneira, usar o ambiente de qualquer jeito, chegar até Deus de qualquer maneira. Então, diante dessa realidade, o povo ali aprendendo, sabendo como que eles deveriam, então, se portar, então, Deus fala, olha, e no momento em que isso acontecer, eu quero, então, dar a você a possibilidade de ensinar a eles uma benção. Ensinar a eles uma forma de serem abençoados por mim. E, então, vem esse versículo, que muitas vezes nós já cantamos aqui em nossa igreja, você já deve ter cantado essa música aqui, porque nós já cantamos, e cantamos costumeiramente essa música, que é a benção de Arão. É o momento em que a gente, então, dedica ao outro a benção do Senhor. Agora, eu quero deixar claro aos irmãos que nesta benção não tem nada mágico. Não são palavras mágicas. Não é que a gente vai pegar a varinha de condão e vai balançar e a benção do Senhor, então, virá sobre a tua vida. Não é que a gente vai estalar os dedos e aí agora, da noite para o dia, você vai experimentar algo completamente diferente da benção do Senhor. Nós não usamos essa expressão, não cantamos quando cantamos, como um mantra, por exemplo. Não é que a gente deixa, por exemplo, a Bíblia lá no Salmo 90 ou 91? Não é que a gente deixa a Bíblia no Salmo 91 para trazer proteção. Não é isso. A benção do Senhor, o relato do ensino da benção, não tinha a ver com simplesmente um ritual. Não é que você tinha que cumprir um ritual para que, então, a benção do Senhor viesse sobre você. Aqui está mostrando a preocupação de Deus para com o povo. Deus estava preocupado com o seu bem-estar individual, Deus estava preocupado com o seu relacionamento com Deus e Deus estava preocupado com o seu relacionamento com o próximo. A benção que nós lemos agora em número 6 é algo que se relaciona, primeiro, com você, você próprio, uma relação entre você e Deus e uma relação entre você e o próximo. O ensino da benção traz uma realidade que você precisa compreender quem é você, você precisa compreender a sua relação com Deus e você precisa compreender a sua relação com o próximo. Essa é a benção de número 6. E eu quero, então, nessa noite, trazer para você algumas aplicações do que é a benção do Senhor em número 6. O que significa essa benção do Senhor? Então, em primeiro lugar, a benção do Senhor, ela traz a ideia do bem-estar individual. E de que maneira a benção, então, atinge você? O texto começa dizendo que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Você já deve ter ouvido, você já deve ter usado essa expressão, o Senhor te abençoe. Que Deus te abençoe. Você já deve ter usado isso, já deve ter ouvido isso algumas vezes em final de frase, em texto de WhatsApp, em final de ligação. Mas o que é que significa essa expressão, o Senhor te abençoe, ou Deus te abençoe? Abençoar significa dar ao outro a graça de Deus. O abençoado é aquele que foi agraciado. O abençoado é também o bem-aventurado. Abençoar alguém é desejar que a pessoa seja visitada pela graça de Jesus. Quando você diz ao outro, olha, Deus te abençoe, você está dizendo o seguinte para aquela pessoa, que você seja visitado pela graça de Jesus. Que a graça de Jesus visite a tua vida, visite o teu coração. Abençoado dá essa expressão de ser, então, um bem-aventurado. E aí a gente começa a compreender que bênção não é somente algo físico, tocante, que se toca, que é tangível. Bênção do Senhor é muito mais do que isso. Eu poderia, por exemplo, pegar o microfone aqui sem fim e falar assim agora aqui com os irmãos que estão aqui nessa noite. Eu quero pedir que, por favor, levante a mão quem recebeu uma bênção do Senhor nessa semana aí, para você compartilhar com a igreja. Aí vai levantar o primeiro. Eu tenho. Aí eu vou com o microfone até você. Eu quero dizer que Deus me abençoou que eu consegui quitar o meu apartamento. Muito bem, Deus te abençoe, então, com a quitação do seu apartamento. Tem mais alguém que quer compartilhar algo que Deus lhe deu essa semana como bênção? Aí outra pessoa levanta e diz assim, eu, Deus me abençoou com a compra de um carro. Muito bem. Mais alguém que quer compartilhar? E aí a gente vai falando de coisas. Deus me abençoou com o emprego novo, que Deus me deu, o emprego novo. E a gente vai comentando sobre aquilo que a gente recebe. Quando a gente contempla essa bênção do número 6, a gente percebe que é muito mais profundo do que isso. É muito mais do que um carro novo, é muito mais do que um emprego novo, é muito mais do que uma casa própria. bênção de Deus, ou ser visitado pela graça de Jesus, é muito mais do que receber coisas. E o problema é que quando a gente não compreende essa realidade, a gente começa, então, a mensurar aqueles que são abençoados e aqueles que não são abençoados. Aqueles que Deus visitou, aqueles que Deus não está visitando. Aqueles que estão de bem, em paz com Deus, aqueles que estão em pecado. Aqueles que Deus visitou, e esses, de fato, estão em conexão com Deus. E aqueles que você está vendo que não estão sendo abençoados, devem ter algum problema acontecendo. Se eu, de fato, acreditasse nisso, por exemplo, eu diria aos irmãos, eu estou vivendo uma maldição. Último feriado que teve aqui de novembro, acho que foi 2 de novembro, nós estamos em que dia, que eu já estou perdido. Não, 15 foi quarta, né? Quinta, quarta. Então, o anterior, a quarta-feira. 2 de novembro. 2 de novembro. Certo? Dia 1º de novembro, nós fomos visitados lá em casa. Visitados por um galho de mais ou menos uns 5 metros, que foi rompido de uma árvore que estava próxima lá, e o galho visitou o nosso telhado. E, visitando o nosso telhado, ele resolveu visitar também o forro da nossa casa. E, visitando o forro da nossa casa, resolveu mexer na estrutura de todo o telhado da casa inteira. Bom, se a bênção do Senhor era o que você recebe, eu recebi um galho, não parece ser bênção do Senhor. Para melhorar a situação, não sei se quem vive aqui no Rio de Janeiro sabe que nós vivemos um tempo de chuva. Certo? E tempo de chuva com o telhado quebrado, irmãos, imagina o que pode acontecer. A gente tinha chuva do lado de fora e chuva do lado de dentro. E a gente vivia, estamos vivendo aí num malabarismo com potes e baldes. A gente está pedindo a Deus, Deus, hoje não, não precisa chover hoje não, já choveu tanto, já está legal, deixa agora sol, aquele sol, aquele maçarico, sabe aquele que eu estava reclamando na semana anterior? Envia esse, pode enviar esse sol aí que está tudo certo. Se eu acreditasse que de fato a bênção do Senhor era tão somente algo que é tocável, então eu poderia dizer, eu não estou vivendo a bênção do Senhor. Eu, na verdade, estou vivendo uma verdadeira maldição, porque agora estou vivendo uma preocupação, eu não consigo, a gente conseguiu um local para a gente poder dormir, porque pinga na cama, onde está a nossa cama, então não pode dormir com a cama, tem que levantar colchão. Enfim, é um negócio assim, terrível. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Depois disso acontecido, nós fomos visitados e temos sido visitados pela graça do Senhor quase que diariamente. Muitas são as palavras de carinho, de afeto. Muitas são as pessoas que ligam e dizem assim, ele está precisando de alguma coisa, conta comigo, quer alguma ajuda aí? Sabe o que é isso? É a bênção do Senhor. Quando nós lemos que o Senhor te abençoe, nós estamos dizendo, olha, independente das circunstâncias, independente das situações, independente das pessoas, independente dos problemas, que a graça de Deus te visite. Que você experimente da presença de Deus. Que seja algo tão marcante, que tudo aquilo que está do lado de fora seja totalmente irrelevante. Que isso não atrapalhe em nada a tua relação com Deus. Quando nós falamos que o Senhor te abençoe, nós estamos dizendo, olha, que o propósito que Deus pensou em você se cumpra na tua vida. E que nada te atrapalhe disso. Que nada venha como obstáculo para que você não viva essa graça de Deus que te visitou. Que está contigo aí. Não são coisas. Mas é a graça de Deus. E aí é muito interessante, porque a bênção vai dizer que o Senhor te abençoe e te guarde. E aqui nós também, às vezes, nós nos confundimos. Porque quando a gente ouve a expressão o Senhor te abençoe e te guarde, talvez venha na nossa cabeça aqui, o Senhor me livre do assalto. Não que eu não olhe para que Deus me livre do assalto. Eu peço para que Deus me livre do assalto. Que o Senhor me livre do homem mau. Eu já prometi a mim mesmo que eu não consigo mais ver jornais. Porque não tem uma notícia boa. Só tem notícia ruim. E aí eu fico olhando para aquele negócio e não sei se os irmãos são assim, mas vai me dando uma angústia, uma ânsia. Vai me dando... Tira desse troço. Então, quando a gente fala o Senhor te abençoe e te guarde, talvez venha na nossa cabeça aqui o Senhor me livre das situações. O Senhor tire de mim essa possibilidade de sofrer violência. Eu quero dizer que você pode orar assim ao nosso Deus, porque, de fato, Deus também envia a proteção. Mas na bênção que está aqui em Números, o Senhor te guarde é muito mais do que isso. Porque se você foi visitado pela graça de Jesus, e se a graça de Jesus é que você, então, cumpra o propósito para que você viva de acordo com aquilo que Deus quer que você viva, quando aquele que determina a bênção, desculpa, quando aquele que diz a bênção, que declara a bênção para a tua vida e diz assim, que o Senhor te abençoe e te guarde, ele está dizendo o seguinte, olha, se você, em algum momento, for tentado a deixar o propósito do Senhor, que o Senhor te guarde. Que guarde o teu coração. Se em algum momento acontecer de você ousar pensar na possibilidade de viver a partir do seu próprio esforço, a partir da sua própria luta, da sua própria força, se no seu coração aparecer a possibilidade de que você acha que você é capaz, que você tem condições, que você é competente, então, que o Senhor te guarde disso. Que o Senhor te abençoe. Que a graça do Senhor te visite. que você seja agraciado pelo Senhor. Que, de fato, a mão do Senhor esteja sobre você. Agora, se acontecer de você achar que você é mais do que você é, que o Senhor te guarde. Que te livre de qualquer condição de achar que você é capaz em si mesmo. Essa expressão, o Senhor te guarde, por exemplo, é a expressão lá de provérbios que diz, sobre tudo que deve guardar. Guarde o quê? Seu coração. Por quê? Porque dele procede as saídas da vida. Proteja você. Te livre da condição de achar que você é alguém que é capaz de resolver com você mesmo. Nós não somos capazes de resolver por nós mesmos. Nós precisamos ser visitados pela graça de Jesus. Ser visitados pela graça de Deus. portanto, quando alguém chegar para você e dizer assim, que o Senhor te abençoe, você diz assim, que Deus me abençoe, que Ele me visite e que de fato compreenda que é a visitação do Espírito Santo, que é de fato a visitação da graça do Senhor sobre a minha vida. E Deus, me livre de qualquer capacidade de achar que sou capaz de resolver os meus problemas, de resolver as minhas imperfeições. que o Senhor me guarde e guarde o meu coração para que isso não venha atrapalhar a minha própria vida. Portanto, a bênção do Senhor tem a ver com esse processo de bem-estar pessoal. O Senhor te abençoe e te guarde. Viva o bem-estar que Deus propõe para você. Segundo lugar, além do seu ou além do benefício que você vive e vai ter porque você vai experimentar da visitação da graça do Senhor, a bênção continua dizendo Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Isso tem a ver com o relacionamento com Deus. quando você diz ao outro, quando você canta essa canção ao outro, quando você deseja esse texto, nós, pastor Lúcio citou o texto nessa manhã para a filha da Raquel e do Tiago nessa manhã, citou o número 6. Quando nós falamos isso, estamos dizendo olha, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O que significa resplandecer o seu rosto sobre ti? É irradiar, aquilo que é a graça que você recebeu de Deus. Os irmãos vão lembrar, por exemplo, que Moisés foi convocado pelo Senhor a passar um tempo com ele no monte. E diz o texto que ele passou lá 40 dias, 40 noites sem comer pão e sem beber água. E que após essa visitação, o êxodo capítulo 34, que após essa visitação, Moisés desce do monte e ao descer do monte Moisés não percebe que o seu rosto resplandecia, o seu rosto brilhava. Ele não percebia isso, mas pelo fato dele ter sido visitado pelo Senhor, visitado por Deus, se relacionar com Deus, ele então agora tinha e mostrava aos outros um reflexo desse Deus. quando a gente fala sobre essa bênção e diz, olha, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O que nós estamos desejando ao outro? Que de fato você consiga mostrar Jesus aonde você estiver. Sabe essa graça que te visitou? Foi incomum, foi algo que marcou a tua vida, transformou você, mudou você, fez você um homem, uma mulher, uma pessoa capaz e mais temente a Deus, pois então aonde você estiver, que essa graça então seja transmitida, que mais e mais pessoas conheçam Jesus através e a partir de você, por quê? Porque essa graça está sendo irradiada de você, você está resplandecendo a graça de Jesus. Não tem como as pessoas não perceberem que você é alguém diferente, não tem como as pessoas não perceberem que há em você algo diferente, porque você não age como todo mundo, você não fala como todo mundo, você não reage como todo mundo e as pessoas percebem isso, assim, por que é assim? É por causa de Jesus. O Jesus que me visitou e que me transformou e que me deu condições de viver novidade de vida, esse então é o que eu falo, é o que eu prego, as pessoas percebem isso. Quando nós declaramos o Senhor te abençoe e te guarde e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, nós estamos dizendo o seguinte, olha, que outras pessoas conheçam esse que te visitou e que te abençoou. É isso, por exemplo, que diz lá o Salmo, no capítulo 67. Salmo 67, versos 1 e 2, diz assim, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Não é que a gente experimenta dessa graça que irradia e a gente agora guarda para a gente. Não é que a gente experimenta da visitação do Espírito Santo, visitação da graça de Jesus e diz assim, não, agora é tudo comigo e eu vou me alimentar disso, viver com isso. Não. Você foi visitado pela graça de Jesus, Deus se manifestou a você, você experimentou da bondade da misericórdia de Deus, você agora é alguém que quer transmitir essa graça. E o salmista vai dizer, olha, nós vamos refletir a graça sobre o nosso rosto para que a terra conheça o teu caminho e as nações a tua salvação. É por isso que nós, então, falamos de Cristo. É por isso que nós falamos de Jesus. É por isso que, por exemplo, a missão da nossa igreja é pregar Cristo continuamente. Fomos visitados pela graça. Recebemos a visitação do Espírito Santo. Deus tem nos guardado. Deus tem livrado o nosso coração de cair nas mazelas, esparrelas, sugestões demoníacas, diabólicas de Satanás. Temos vivido um tempo com Jesus, um tempo de experimentar mais dele. Então, o que a gente faz com tudo isso que a gente recebeu? A gente vai e compartilha. a gente chega em ambiente e diz assim, olha, eu quero mostrar para você algo que tem transformado o meu coração, Jesus. Domingo passado, os irmãos aqui sabem que eu servi ao quartel por cinco anos, 97 a 2002. E aí, o pessoal que serviu, o pessoal que serviu lá naquela unidade, a gente ainda se encontra. Mesmo tanto tempo depois a gente ainda se conecta e conversa e bate papo e de vez em quando faz alguns encontros. E aí teve, o último domingo teve um encontro. Ali é Meier, a camarista Meier. E aí eu fui lá para rever o pessoal e então a gente estava lá e chegamos e batemos papo, relembramos de histórias da nossa época de moleque, 18, 19 anos. Mas é impressionante que no momento em que a gente, foi um churrasco, no momento em que a gente ia começar a comer de verdade e um rapaz falou assim, não, peraí, peraí. Peraí que tem um pastor aqui no meio de nós e ele vai orar para agradecer o alimento. E alguns deram risada. E aí eu agradeci a oportunidade e falei, muito bem, nós vamos orar para agradecer o alimento porque se não fosse Deus nós não teríamos condições de comer o que vamos comer agora nessa tarde. E aí falei, peguei minha autoridade e falei, todo mundo fecha o olho. Aí alguns começaram a rir, e eu falei, fecha o olho, porque senão não tem bênção. E não tem comida também, fecha o olho. E aí a galera, imagina, a galera 47, 48 anos, pai de filho, e fecha todo mundo o olho. E aí todo mundo fechou o olho e eu agradeci o alimento. Senhor, obrigado por esse alimento. Obrigado porque vem das tuas mãos. Foi o Senhor quem deu a nós a condição de a gente comer. E nós agradecemos o alimento, passamos a tarde lá, no final do dia. Na hora de ir embora, veio um rapaz que eu conheço, nós batendo papos, e ele disse assim, olha, muito obrigado pela oração. Eu estava precisando. Eu só orei pelo alimento. Muito obrigado pela oração. Estava precisando dessa oração. O que eu faço com aquilo que eu recebi da visitação da graça de Jesus? Eu guardo para mim? Eu digo assim, não, é tão bom que vai ser só meu. Está tão bom esse negócio, deixa aqui tudo para mim. Jesus está dizendo assim, não, compartilha. E sabe por que compartilha? Porque a Bíblia vai dizer que Deus superabundou a graça. Não falta. E não falta nunca. Se tem algo, é a expressão, é uma expressão lindíssima do Salmo 23. Ele faz transbordar o meu cálice. Pensa naquele homem, Salmo 23, o ambiente é o deserto. Imagina aquele homem que está no deserto e você precisa economizar água e o senhor que é o pastor e que nada faltará vai dizer o seguinte, não, o cálice transbordante é a vontade. Não tem limite. Portanto, que o senhor te abençoe. Que você seja visitado pela graça de Jesus. e sendo visitado pela graça de Jesus, não caia na asneira de achar que você é capaz. Então, que o senhor te guarde. E aí, o senhor te guardando, agora, que você, então, transmita essa graça. Então, que o senhor traga o reflexo do seu rosto sobre ti e trazendo o reflexo do rosto de Deus sobre o teu rosto. Quando você, então, compreende isso, então, ele termina a bênção nessa parte, dizendo que o senhor faça-te para o seu rosto sobre nós e te dê graça. Que ele tenha condições e que você tenha condições de experimentar dessa realidade do que é viver uma relação com Deus que te conceda graça. A tua relação com Deus. Deus quer o teu bem-estar pessoal. Deus quer te visitar. Quer que, de fato, você entenda que a presença dele é a bênção. Ele quer, quer também que você faça conhecido o nome dele para aqueles que ainda não te conhecem. Para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. E como termina essa bênção? A bênção termina com relação com o próximo, porque vai dizer o final da bênção. O senhor volte para ti o rosto e te dê paz. E essas expressões também são lindas demais. que Deus olhe para você e te ajude a ser alguém que conduz a paz aos outros. Que Deus olhe para você e te dê a capacidade de ser alguém que carrega a paz aonde for. Essa é a expressão. E essa expressão é muito linda quando a gente compreende o desejo de Deus de colocar a atenção sobre você. Meu filho agora está com 14 anos, está maior do que eu. Mas quando meu filho era pequenininho, já faz tanto tempo que eu nem me lembro mais, mas ele já foi pequeno uma vez, passou tão rápido, mas ele já foi pequeno. Prometo para vocês que ele já foi pequenininho. era por hábito meu, enquanto ele estava correndo e brincando dentro de casa, os meus olhos estavam voltados para ele. Por quê? Porque vai que ele tropeça e cai, se machuca, vai que ele mexe em alguma coisa que não deve mexer, vai que ele precisa de alguma ajuda, então os meus olhos ficam ali, olhando para ele, fixo nele. e nada que estiver ao meu lado, nada vai me atrapalhar de continuar olhando para ele. Quando a bênção que nós lemos diz, o Senhor volte o rosto para você, ou na expressão o Senhor volte para ti o rosto, quem está determinando a bênção, quem está dizendo a bênção, é o seguinte, olha, saiba de uma coisa, Deus está olhando fixamente para você. A atenção de Deus está sobre você e nada vai tirar a atenção de Deus sobre você. Nada vai atrapalhar aquilo que é o olhar de Deus sobre a sua vida. Não há ninguém nessa terra, não há ninguém nesse mundo, nem fora desse mundo capaz de tirar a atenção de Deus quando Ele está olhando para você. Deus tem uma preocupação ímpar com a tua vida e Ele então está olhando para você e dizendo, olha, os meus olhos estão sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e que o Senhor levante o rosto sobre ti. Deus, Ele permanece com o olhar sobre nós. E quando Ele permanece com o olhar sobre nós, o que resta a nós? Resta a nós que a gente então se torne agentes de paz. A gente precisa ser agentes de paz. no mundo que vive em guerra nós precisamos contemplar e viver a paz. No mundo de extrema violência, no mundo de grandes dificuldades, no mundo em que se tornou normal ver a violência, no mundo em que as pessoas agora filmam a violência, no mundo em que as pessoas banalizaram a questão dos perigos nesse mundo. A benção do Senhor vem dizer assim, seja um agente de paz. Você foi visitado pela graça do Senhor, Deus te visitou, você experimentou da graça, onde você está, você reflete a luz de Jesus, pois então faça o seguinte, sabendo que Deus está olhando para você diariamente, viva na condição de ser um agente de paz. E a benção termina de uma forma muito linda. A benção termina com o Senhor falando a Moisés, verso 27, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Aqui está uma declaração de quem é que Deus abençoa. Deus abençoa aqueles que são seus filhos. nós experimentamos da benção do Senhor e experimentando da benção do Senhor, agora nós temos o privilégio de compartilhar dessa benção. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite que de fato você experimente sempre, diariamente, a visitação da graça de Jesus. que não haja um dia sequer na sua vida que você não seja visitado pela graça de Deus. Que você experimente dessa visitação diariamente. Que a cada romper da manhã você se levante com a certeza estou sendo visitado pela graça de Deus. Que essa graça que tenha abundado a vida de muita gente está abundando a minha vida. Então, que você saia daqui com essa certeza. Deus quer te visitar. Mas Ele quer de você uma resposta. Ele quer saber de você o que você vai fazer com essa visita. Você vai fazer o que com isso tudo que você tem recebido? A sugestão da benção é compartilhe. Procure aquele que ainda não sabe o que é ser visitado pela graça. Compartilhe dessa graça. Seu vizinho, seu amigo, seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, seu chefe, seu empregado. Se ele ainda não tem consciência de que Deus quer visitá-lo todos os dias, que seja você então o agente de paz. Que seja você aquele que vai ministrar a benção para essa pessoa. Portanto, meu irmão, minha irmã, nessa noite, que você saia daqui com essa benção no teu coração e na tua alma. Que você saia daqui com a certeza que o Senhor me visitou e saia daqui dizendo para as pessoas que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor respondesse o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti derrume graça e te dê a paz. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, Deus, porque a tua mão permanece estendida sobre nós. É tão bom saber, Deus, que nós temos um Deus que permanece com o seu olhar fixo em nós. É muito bom saber que temos um Deus que tem atenção a nós. Que se preocupa conosco. Que olha e mede cada detalhe. Que nada passa desapercebido aos teus olhos. Como é bom saber que a gente tem um Deus que cuida de cada centímetro e milímetro da nossa vida e da nossa história. Como é bom saber que temos um Deus que permanece olhando para cada um de nós. Como é bom saber disso. Nós te agradecemos, Deus, por esse privilégio de sermos os teus filhos. Nós queremos te pedir, Deus, nessa noite, dá-nos força porque nós queremos ser agentes de paz. já que de fato Deus estamos radiando, refletindo, mostrando a luz que de fato o Senhor nos dê a ousadia de poder encontrar pessoas que estão vivendo em trevas, estão vivendo na escuridão, estão vivendo, Deus, perdidos. Que sejamos nós, Deus, aqueles que são capazes, Deus, de refletir a tua glória, a tua majestade, de mostrar aos outros que nós temos condições de viver um tempo muito melhor, um tempo de luz. Portanto, Deus, ao derramar graça sobre nós, nos dê, Deus, a capacidade de compartilhar dessa graça. Tira de nós, Deus, qualquer sentimento de egoísmo. Deus, não deixe que a gente cultue o nosso umbigo, mas enche o nosso coração com o desejo de compartilhar com mais e mais pessoas o privilégio, a alegria, a certeza da tua salvação e saber como é bom viver ao teu lado com aquele que nos abençoa, nos dê a graça, nos dá misericórdia a cada dia. Deus, que esta semana seja uma semana em que o Senhor levante pessoas que estejam necessitadas de ouvir da tua voz. E usa-nos, Senhor, usa-nos para a tua honra e para a tua glória. Usa-nos para que, de fato, ao abrir da nossa boca, ao ministrar aos corações, vidas sejam transformadas, cadeias sejam quebradas, que vidas sejam libertas do poder de Satanás e que essas pessoas, então, entregue a vida a ti e vivo como servos teus. Dá a nós, Senhor, a ousadia de viver assim, porque o Senhor tem nos abençoado soberanamente. Fica com teu povo, Deus, nessa noite que nós te rogamos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Amém.